E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. A apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, meus amigos, dando continuidade ao segundo capítulo da segunda parte do livro Sexo e Destino. No nosso livro, a página é 186, nós estamos vendo uma mudança do André Luiz muito grande. E essa mudança de André Luiz, que a gente vê que a cada livro o André Luiz progride. Ele progride por quê? Porque ele amadurece, ele está aí conquistando e vivenciando a maturidade emocional, psicológica e espiritual. E olha, ele já passou por altos e baixos, por vários tipos de fraqueza. Mas cada fraqueza dele, em fazer uma análise errada, às vezes por um viés materialista, ele cai em si e volta e se esforça pra ter uma visão espiritual da situação. Tanto que ele está aqui envolvido com os obsessores e ele está percebendo que esses obsessores estão melhorando. E ele está feliz por isso e ele está também se colocando à disposição para contribuir pra essa melhora. E qual é a técnica do André Luiz? Toda vez, toda vez quando ele vê o obsessor agindo, ele se questiona sobre os erros dele. Se ele faz ou se ele fez aquilo que o obsessor está fazendo. Aí na hora que ele faz isso, ele faz uma reflexão, ele muda. E quando ele muda de padrão, ele atua também em cima do obsessor. Pois é, porque essa questão da gente se sentir vulnerável é o caminho exato pra você se igualar, não é? Porque quando fica de cima pra baixo, o outro fica tão distante, o outro fica tão massacrado, que ele não tem coragem de ser quem ele é. Quando o André Luiz se iguala, ele pensa tudo isso, ele facilita o trânsito vibratório, não é? Por isso, por exemplo, o Félix, talvez o Félix, que é o mentorzão, talvez aqui não agisse, não tocasse tanto o obsessor quanto o André Luiz. Porque o obsessor ia olhar e falava assim, meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Exato, se sentiria envergonhado, não é? Mas para o André Luiz, ele já pode pensar, poxa, eu já posso ser como esse cara aí. E aí ele percebe que o André Luiz também está mudando, se melhorando a partir da melhora dele. Então, a gente percebe e entende quando a criatura evolui através da própria criatura. E aí o André Luiz continua falando assim, Retirei-me por instantes, eles estão no hospital, a Marita foi atropelada, está para morrer praticamente. O obsessor está com pena dela, está envolvendo ela, mesmo naquela situação que ela está, inclusive, suja de fezes. E esse obsessor é o mesmo que um dia antes estava querendo ser atraído por ela e fazendo com que o Cláudio fosse até ela, para ele se aproveitar das vibrações sexuais, sensuais. E neste momento agora, ele realmente está com uma vibração fraterna por ela. E o André Luiz diz, retirei-me por instantes à busca de Cláudio e encontrei-o em compartimento próximo. Valia-se do intervalo em que era constrangido a esperar pelo médico para telefonar. E aí a gente percebe como tudo, gente, tudo é aproveitado no espiritual. E vai mudando tudo, né? O Cláudio, que ainda há pouco, ele estava todo... Quer dizer, os outros expedientes, sedução, aquela questão toda, olha como é que a dor chega e ela mexe com estruturas, não é? Como é que... E aí não é ser masoquista ou achar tem que doer, não. Mas a gente observar que a dor tem uma função. É isso aí. E ele continua. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. O esposo falava sobre traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia fora da destreza mental que lhe conhecíamos. Folgava em saber que a filha estava ainda viva. Melhor encerrassem o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que lhe insavam a casa. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente que ela viesse a amenizar a situação. Olha o Nogueira, o Cláudio Nogueira, como ele está aproveitando essa oportunidade de dor, de arrependimento. Como ele... Gente, num instante, ele aqui também está na estrada de Damasco. Está tendo a experiência. Nós vimos que Saulo teve a sua experiência na estrada de Damasco e aproveitou. O obsessor também teve, o Moreira, teve, no momento anterior, essa oportunidade, esse chamamento e aproveitou. E agora o Cláudio também está aproveitando. E quantas vezes nós estamos na estrada de Damasco, a vida nos convida para uma mudança de vida, para uma mudança de rota, com o objetivo da nossa evolução, da nossa transformação. Até de uma maneira mais rápida. Isso. E nós negamos. E nós espíritas precisamos ficar alertas com a situação. A gente escuta muitas pessoas falarem, ah, a natureza não dá salto. É isso. Olha o salto que ele está dando aqui. Essa qualidade, né? Olha, esse obsessor, este aqui, o Moreira, ele, por exemplo, nesta vida, ele deu um salto muito maior do que eu. Isso, com certeza. Porque, olha, ele saiu da condição de obsessor, de um camarada que... Ligado só aos sentidos, né? Exatamente. A bebida, ao sexo, ao vício, né? Ao comprometimento moral. Isso. Ao orgulho, né? A tudo. A uma pessoa, assim, voltada para o mal. Isso. E olha a mudança que ele fez de um dia para o outro. Literalmente, de um dia para o outro. Mostrando que é assim. E aí a gente entende, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta, mas a pessoa pode, pelo esforço próprio, vencer as suas mais tendências e evoluir nessa reencarnação pelo esforço próprio? E os Espíritos respondem, sim, com esforço muito significante. É isso que é uma pergunta, mas é pequenino. É porque a gente que vai no morno, né? A gente vai no morno, a gente acha que é uma coisa grande. Mas o Espírito que tem uma, assim, ligado, mesmo ligado à sensação, mas ele percebe, ele assimila o impacto da dor, ele consegue dar esse grande salto. Isso. E olha, ele fez um esforço mínimo. Exato. O que os Espíritos dizem é com esforço muito significante. O que falta é a vontade. A gente vê o Cláudio com a vontade de mudar, o Moreira também, e como o esforço, na verdade, foi mínimo. Porque só foi ele falar assim, eu quero mudar. Eu quero mudar, é. Foi para o hospital, né? E aí foi para o hospital, no movimento. Constatou, foi para o hospital e começa a trabalhar. E aí o André Luiz fala que a senhora, né, a Márcia, porém, mencionou compromissos inadiáveis. Veja que a Márcia não está aproveitando a estrada de Damasco dela. Como diz o jovem, né? Não entrou na vibe, né? Exatamente. Ela não está aproveitando. Olha que todos estão aproveitando, menos ela. O que é isso? Livre arbítrio. Mostrando, inclusive, que quando Jesus, propriamente, né, esteve aqui entre nós e teve contato com tantos, e nem todos mudaram. Por isso que Félix, lá naquele capítulo, no começo da semana, na segunda-feira, ele falou, né, que tentaria uma moratória, né, e esperaria uma mudança em Cláudio, em Márcia, né, e na própria Marita. Ele esperaria, ele não assegurou o que seria. Por quê? Porque tem a questão do nível arbítrio, né? Cada um vai ler, vai entender de uma maneira. E vamos ver aqui as desculpas que Dona Márcia está dando. O que ela falou? Que ela tinha esses compromissos inadiáveis, estava de saída para aquisição de linhas, destinadas à confecção de vários enfeites encomendados por Marina. Compreendia que a moça talvez não se recuperasse. Entretanto, inclinava-se a crer que tudo não passava de episódio sem importância. Marita sempre foi exagerada em questões de sensibilidade. Gostava da ostentação ou de ridículo. Além disso, se estivesse tão mal quanto o marido supunha, ele, na condição de pai, se achava lealmente junto da filha, eximindo ela, Dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aqueles que já lhe sobrecarregavam os ombros. Fez xiste, mascarando de sarcasmo o desapontamento com que recolhia a informação de que a filha adotiva não estava morta, impelindo todos os constrangimentos da família à estaca zero. Recordou ao esposo que o rio não era interior e que é doente algum se podia dar ao luxo de contar com mais de uma pessoa acalentando o leito numa capital que excedia o tamanho de Babilônia. Declarou-se cansada de bobagens e arrufos entre jovens namorados e afirmou, preferi tricotar a fazer adolação para uma filha que não era dela e que sempre timbrara em loucura e faniquito. Rematava, aconselhando para que não se complicasse com despesas, que ele ouvisse os médicos e removesse a menina o quanto antes para casa. Olha só, gente. E aí, que atitude é essa da Márcia? Vamos analisar um pouquinho. É a atitude da mágoa, né? Da mulher traída. Vamos lembrar como é que Cláudio tratava a Márcia? Naquele dia que ela falou dos sacrifícios que ela estava passando na vida e que tinha ido ao médico, ao ginecologista, e que o ginecologista falou com um problema. Lembra que ela falou, 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 falou? E aí o Cláudio falou assim, é só isso? E deu lá um dinheiro. Então, ela, na verdade, ela foi acumulando mágoa, né? No próprio momento que ela chega à casa, pensando na Crescina, e observa aquele quadro. E que ela fala, Cláudio, Cláudio, a que ponto nós chegamos, né? Você está chegando a querer macular sua própria filha? Então, na verdade, a Márcia, a Dona Márcia, ela está aguardando a mágoa. É uma coisa muito interessante, meus amigos, para a gente começar a trabalhar no nosso sentimento. Esse momento que poderia ser assim, como você falou, né, Berê? A estrada de Damásco para ela, o momento de dar um salto de qualidade. Em função da mágoa, ela se mantém. Porque é claro que entre um doente e comprar a linha para tricotar, o doente seria melhor. Mas, naquele momento, não é bem Marita que ela está querendo ferir, não. Ela está querendo ferir, Cláudio. Como que ele ia ser bem feito, né? Você não arrumou essa confusão? Então, agora você se vira e vai acertar sozinho disso. E quantas vezes, meus irmãos, a gente vê um insucesso, a dificuldade no setor, e aí você está vendo? Bem feito. Se eu estivesse ali, estava tudo certinho. Agora, escolheram assim? Vocês que se arrumem. Como é que a mágoa, ela é má conselheira, é má companheira, não é? É verdade. E aí, nós estamos vendo uma situação, numa casa, onde tem três encarnados. Aliás, quatro. O marido e a esposa, que é o Cláudio e a Márcia, com duas filhas, Marita e Marina. E dentro dessa casa, nós vemos também dois obsessores. E aí, acontece esse problema da menina ter esse acidente, que não estava no planejamento reencarnatório dela. Fruto do livre-arbítrio dela de sair desarvorada pelo meio da rua. Mas, como os espíritos utilizam todos os nossos caminhos, todas as nossas decisões, para proporcionar oportunidade de mudança para o bem, e esse momento dela estar para desencarnar, quem é que aproveita? Olha, os obsessores aproveitam. Isso. O Cláudio, que também era um obsessor encarnado, aproveita. A Marita, ela também vai aproveitar. O André Luiz, está aproveitando para crescer. nós que estamos estudando, cada um aqui vai tomar uma decisão, se vai entrar nessa onda, e vai aproveitar isso aqui para fazer uma reflexão, e também mudar a sua postura de compreensão, de decisão, de caminhada. se nós todos que estamos na mesma estrada de Damasco, aí nós vamos ver que cada um aproveita de formas diferentes. Exato. Do seu jeito, né? Nós, agora, estamos tendo a chance de aproveitar isto para crescermos sem passar por essa dor. porque é um aprendizado pela observação, né? Eu não preciso, não precisa doer na minha pele para eu ter o aproveitamento se eu observar bem, se eu estudar, se eu assimilar. Mas, muitas vezes, por rebeldia, eu acho que comigo vai ser diferente. E aí, a gente está vendo aqui a dona Márcia, né? Uma mágoa que, naquela hora, a dor poderia diluir, né? É, deixa pra lá, porque, na verdade, a dona Márcia, ela também gosta de Marita. Ela gosta de Marita. Então, tem uma hora, assim, a contar, tá o problema, o casal tá brigado por um problema qualquer. Mas a dor, ela pode unir a gente porque ela sensibiliza. Mas a dona Márcia não aproveitou. É isso aí. E cada um de nós tem que fazer essa reflexão se nós estamos aproveitando essa oportunidade, hein? Porque, senão, a gente estuda, estuda, estuda e não aproveita. E aí, o André Luiz fala que o Nogueira, desolado, insistiu, pintando o quadro em que se contristava. Entretanto, a senhora acabou a conversação, aterando-lhe uma frase que lhe despedaçou as últimas esperanças. E ela fala, bem, Cláudio, tudo isso é problema seu. E aí, o Nogueira discou para a residência dos Torres e Marina ainda não voltara. Mas veja que ele ficou bastante desanimado. Exato. O que foi, né? Ele esperava naquele momento a companhia dela como mulher, como mãe, né? Como cuidado junto a uma filha. Então, ele teve a grande decepção. E isso, essa decepção é uma dor que, na verdade, causada por ele. Ele sabe o que é. Então, ele está tendo, assim, uma consequência, uma lei de causa de efeito imediata. A questão, né? E mesmo dentro de casa, a Cláudia e o... o Cláudia e a Dona Márcia, os dois são casados e estão muito mal casados. Tem um relacionamento muito complexo. Mas, olha, fruto deles próprios. Exato. E aí, quando a gente analisa de fora e principalmente sobre o ponto de vista espiritual, nós vemos que é um casamento falido porque os dois construíram isso. É, porque, assim, observa só, cada um buscou o seu interesse. A gente pensa assim, ah, mas aí o casal tem que ser tudo juntinho? Não, gente. Tem a nossa individual, a nossa busca individual. Mas tem que haver um ponto comum porque senão não é casal. não é? É isso aí. E quantos casais eles estão juntos apenas fisicamente? Isso. Mas os interesses são diferentes, inclusive a afetividade é diferente, um busca de um jeito, outro busca de outro. e quantas vezes esse próprio relacionamento poderia ter sido outro se eles conversassem sobre isso. Exatamente. Então, nós precisamos falar, nós precisamos conversar. Esclarecer, até para entender, não é? Qual é a situação, porque muitas vezes eu vou só julgando pelo meu conteúdo e o outro está numa outra situação totalmente diferente, quer dizer, eu atrapalho. E aí a gente percebe, a gente estava até conversando aqui sobre relacionamento e tal, como muitas das vezes a pessoa fica num processo de culpa achando que o negócio não deu certo, porque não fez isso, não fez aquilo, quando na verdade a falta de diálogo para se saber como se deve conduzir um relacionamento, e isso é que acaba atrapalhando tudo quanto é relacionamento. Exato. De amigos, né? É isso. Quando eles fazem relacionamento eu vejo a pessoa e penso casal só. Amigos, né? Quantas vezes eu não sou claro com um amigo e aí aquilo vai deteriorando, deteriorando, e a pessoa fala assim, engraçado, eram tão amigos e de repente rompeu, não foi de repente, foram coisas que não ficaram bem resolvidas, não é? Eu tenho uma amiga que ela tem um relacionamento complicado, e aí eu sempre falo, poxa, você já conversou? Aí ela fala, não, já conversei, mas como é que você conversou? Exato. Sabe? Porque às vezes a gente quer que a outra pessoa, a gente não quer conversa, a gente quer que a pessoa faça aquilo que a gente mandava. Exatamente. Sabe? Mas tem que conversar, porque às vezes você não conversa, o relacionamento se deteriora, e aí você vai gastar dinheiro para contar o seu problema para um psicólogo. Uma terapia. Que é válido procurar terapia, mas às vezes você resolve tudo com o terapeuta, mas só esquece de resolver com o principal. É com a pessoa mais interessada, né? Então a gente tem que até ir para a terapia com o objetivo de se fortalecer para aprender a falar, para aprender a se colocar, a dizer sim, sim, não, não, para a gente ter uma conduta de relacionamento, porque senão a gente faz do terapeuta apenas um momento de reclamação. aí a gente vai lá, despeja aquela reclamação da semana, da quinzena, do mês, e aí sai satisfeito. E volta para casa para juntar mais reclamações para na próxima a gente ter motivo para falar. Quando a gente tem que, tem que falar, e nós temos tantos recursos, o Divaldo, ele até fala, né, que a importância quando a gente está em casa e tem dificuldades de relacionamento com algum familiar, que quando esse familiar dormia, que a gente faça uma prece e mentalize conversar espírito a espírito com aquele familiar. Só que a gente não sabe conversar, porque conversar é conversar, conversar não é reclamar, conversar é... Não é agredir, né? É, é conversar falar das nossas dificuldades de você chamar um filho, chamar um marido, uma esposa mentalmente, falar, olha, eu não estou conseguindo amar você, eu não estou conseguindo compreender você, me ajuda, me dá uma dica, me fortalece em algum ponto para que eu possa fazer um movimento de vivermos em paz, de vivermos em harmonia. Porque quando a gente faz esse movimento realmente de querer em harmonia, vem a compreensão, os espíritos ajudam. A gente está vendo aqui, a gente está vendo que o mínimo esforço, gente, um tico de esforço que o obsessor está fazendo, que o Cláudio está fazendo, toda uma equipe espiritual está ajudando. É muito valioso, está sendo assim, fundamental para a mudança de todo um quadro. Olha só, gente, isso é fantástico mesmo, até para uma moratória, porque se não tivesse um objetivo de melhoria, o melhor, vamos dizer assim, para aquele espírito, seria largar aquele corpo logo, mas é para não ir como suicida, é para não ter uma série de situações. Isso. Então, analisa o fato aqui. Quantos espíritos estão aqui ajudando só porque os dois, o obsessor encarnado e o desencarnado, estão assim propensos a mudanças. E aí a gente tem, a gente não pode esquecer que nós temos amigos espirituais. nós não podemos esquecer que nós trabalhamos em conjunto com esses amigos. E quantas as vezes a gente acorda e adormece e passa um dia atribulado e nem se lembra que nós temos a companhia do nosso mentor para nos ajudar a compreender, para nos fortalecer, para nos ajudar numa conduta de uma tomada de decisão. Olha quanto esforço o André Luiz está fazendo aqui. olha quanto esforço o Cláudio está fazendo para mudar e como ele está ecoando para cada movimento dele, como os espíritos ajudam. E veja que a Dona Márcia ela não está aproveitando essa oportunidade. Ela está querendo continuar num relacionamento falido. Porque nesse momento seria o momento dela fazer se ela entrasse para se pedir essa ajuda, talvez nesse momento ela e o próprio Cláudio se fortalecessem a união. Resgatar, não é? Exatamente. E resgatar. Resgatar o passado. Eu conheço um casal que teve um problema financeiro seríssimo e foi o momento de um chegar para o outro e falar assim, olha, bom, vamos recomeçar do zero. E eles começaram a se reconhecer como na época de namorado. Isso depois de 30 anos. Mostrando que é possível, sim. Claro que é possível essa descoberta, esse reencontro. Então que a gente entenda esse processo e que a gente aproveite os chamamentos da nossa vida sempre com o objetivo de progredir. Sempre para a frente e para o alto. Muita paz. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.